Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receita simples e deliciosa? Hoje vou ensinar para vocês um recheio de carne igualzinho de passar de feira. Fica perfeito, maravilhoso e rende bastante e é super rapidinho de fazer. Então vamos acompanhar a nossa receita de hoje feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita, aqui na panela vamos colocar 3 colheres de sopa de azeite, ou pode ser o óleo da sua preferência, 4 dentes de alho picadinho em fogo médio eu vou fritar até esse alho dourar. Alho douradinho pessoal, agora vamos acrescentar uma cebola média picadinha. E agora eu vou deixar a cebola dar uma leve murchada. E eu vou deixar ela refogando até ela ficar transparente. A cebola aqui bem refogadinha pessoal, ela ficou transparente, agora eu vou acrescentar meio quilo de carne moída. Vamos acrescentar uma colher de sopa rasa de orégano com duas paninhas de louro. E agora vamos refogar essa carne sem colocar o sal. O sal nós vamos colocar depois, senão a carne moída ela embola, fica vários gruminhos. E fazendo assim ela vai ficar bem soltinha. E nós vamos fazendo assim, refogando até ela perder a cor roidada. E ela ficar bem refogada, bem fritinha. E a própria carne vai soltando esse líquido. Então, antes dela ficar bem refogada, bem fritinha, né? Ela vai dar uma pré cozida na própria água que ela solta. Vocês perceberam que nós não colocamos o sal e ela continua soltinha. Então, tem que fazer sem o sal mesmo. Para ela não embolar. E a carne que eu estou usando aqui na receita é patinho, mas pode ser a carne moída da sua preferência. Eu deixo cozinhando assim um pouquinho e de vez em quando aqui eu venho dando uma mexidinha. um pouquinho líquido. Agora sim, já podemos acrescentar o nosso sal. E para meio quilo de carne, eu vou colocar uma colher de sobremesa de sal. Porque eu estou usando o sal do Himalaia, mas pode ser o sal que você preferir. Agora esse salzinho aqui, como tem um pouquinho em bedou, líquido da carne, a água. Então, vai distribuir aqui em toda a carne esse sal, tá? É super simples, rápido de fazer esse recheio. Fica muito gostoso. Seja muito bem. Secou todo o líquido. Agora já podemos desligar o fogo, está pronto. vou retirar aqui as duas folhinhas de louro não deixe no recheio porque elas são durinhas a não ser que você use louro em pó fogo já desligado e para finalizar aqui eu tenho um maço de salsinha e cebolinha picadinha nós vamos colocar aqui com o fogo desligado humm isso daqui que dá aquele sabor maravilhoso de pastel de feira pessoal esse recheio fica top agora é só misturar bem prontinho e olha como ele ficou soltinho olha isso pessoal meu esposo ensinou aqui no canal a receita da massa de pastel profissional vou deixar o link abaixo para vocês no vídeo e quando esfriar vou fazer um pastel com esse recheio com a massa que meu esposo ensinou vou mostrar para vocês verem como fica deliciosa vou passar aqui para o recipiente pessoal vamos deixar esfriar por completo olha que soltinho que ficou humm e o cheirinho que está aqui maravilhoso pode fazer aqui vai fazer sucesso essa receita depois vocês me falam coloquei aqui já a massa de pastel e para fechar eu passo um pouquinho de água em volta de toda a massa aonde você vai fechar fazendo assim é fácil depois para fechar eu vou colocar para cada pastel médio duas colheres de sobremesa de recheio vou colocar mais uma três colheres fica bem recheado vou cortar aqui para a gente fazer a dobra você pode fazer com a carretilha ou com o garfinho que você tiver em casa também vou colocar aqui para vocês verem certinho você vai unir as pontas certinho onde a gente passou a água dou uma apertadinha você pode passar a carretilha como eu falei para vocês ou pode vir com o garfinho apertando fechadinho com o garfo agora vamos fazer um com a carretilha vou colocar aqui três colheres também de sobremesa de recheio vou passar aqui a água com o pincel em toda a bordinha e agora é só dobrar juntando as pontas certinho vamos passar em toda a lateral aqui do pastel bem fechadinho agora você tira essa rebordinha e essas tirinhas que sobram aqui do pastel pessoal na minha cidade dava de brinde junto com o pastel prontinho para fritar também e nós vamos fritar o pastel no óleo bem quente vou fritar primeiro o que eu fechei com o garfo e eu dou uma apertadinha assim para ficar também por cima de leve para não furar o pastel quando ele estiver douradinho de um lado eu vou virar e olha as bolinhas do pastel pessoal essa massa é maravilhosa não é porque meu marido fez eu estou falando mas ela fica muito gostosa super sequinha olha só que lindo que ele ficou bem fechadinho com aquela dica de passar água nas laterais ele não abre já dourou de um lado agora vamos virar eu seguro assim de levinho porque ele inflou bastante para ele fritar por igual não sei se ele está douradinho está douradinho eu gosto nesse ponto então já vou retirar olha que lindo está perfeito vou mostrar para vocês depois partindo dá para ver na fritura mesmo que não fica gorduroso vou colocar aqui no recipiente com um guardanapo de papel olha que maravilhoso já já a gente parte ele vou fritar o outro a gente fechou com a carretilha a gordura aqui está um pouquinho mais quente então vai ficar até mais rápido aquele truque que eu falei para vocês olha para ele inflar de levinho e também não abriu agora eu vou virar aqui do outro lado dourando aqui do outro lado vou colocar no mesmo recipiente que o outro e eu volto para a gente partir ao meio olha só que delicioso pessoal super sequinha a massa fica muito gostoso agora vamos partir que delícia escuta a crocância bem quentinho o recheio suficiente e maravilhoso e agora chegou a melhor hora a hora de experimentar essa delícia humm olá pessoal tudo bem com vocês? mais uma vez que aquela hora boa olha hoje o que nós temos aqui um pastelzinho olha só o recheio da esposa e a massa você aqui ensina no canal você que fez faz tempo já humm olha aí você fez hoje de novo para fazer a receita é justamente fácil humm bom demais fazia que sabe o que está não vexei mas está gostoso igualzinho de feira humm bom demais massa sequinha assim ó muito bom humm maravilha fazia que vocês vão gostar olha humm 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 olha pessoal mais uma vez quero agradecer o carinho de vocês por vocês compartilharem nossos vídeos por vocês estarem sempre comentando aí comenta aí quem já fez o pastel do vídeo que você tem que fazer a massa é que o pessoal novo acha que você nunca fez receita aqui no canal né só experimenta mas ele já fez é faça umas coisinhas no buzinho de vez em quando pessoal quero agradecer o carinho de vocês mais uma vez eu deixei a casa de vocês também de vocês eu vou ficar por aqui porque tem pastel essa noite é que beleza e se vocês gostaram da nossa receita de hoje não se esqueça de se inscrever dê um joinha e deixe aqui nos comentários um beijo fique com Deus e até a próxima receita tchau tchau pessoal tchau